Minhas caras, meus caros, às vezes eu acho que os malucos fazem as coisas só pra testar. Vamos ver se o Alexandre de Moraes vai tentar nos impedir? Como é ilegal o que eles vão tentar fazer? Bem, vem o Alexandre de Moraes e diz não. E aí eles têm pretexto pra dizer, tá vendo, ele quer se meter em tudo, olha aí a ditadura do judiciário, é por isso que a gente precisa ter 35 ministros do Supremo. Aliás, apareceu aí uma entrevista antiga de Jair Bolsonaro, dizendo que na verdade ele queria 21 ministros do Supremo. O que aliás é uma estupidez, porque se eles acham que 11 ministros já constitui, digamos, risco de autoritarismo, porque os ministros tomam decisões monocráticas, com 21, com 15, pioraria. Ah, Reinaldo, mas é que aí eles nomeariam esses outros. Ah, entendi. Bom, mas vamos à questão que interessa. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, de ofício, sem precisar ser provocado, porque realmente não precisava, simplesmente falou, estão suspensas, sem efeito, quaisquer investigações, seja no Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, seja em inquérito aberto pela Polícia Federal, por determinação do ministro Anderson Torres da Justiça, para investigar os institutos de pesquisa. E a razão é simples, as apurações eram ilegais. O Anderson Torres mandou abrir um inquérito, porque ele acha que os institutos estão conspirando contra a democracia. E o Cade, o presidente do Cade, o senhor Alexandre Cordeiro Macedo, pediu que o Conselho avaliasse a abertura de um inquérito administrativo. Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que cuida da concorrência das empresas. O que isso tem a ver com pesquisa? Nada. É que o Alexandre Cordeiro Macedo, é aquele que Ciro Nogueira, chamou numa gravação da Polícia Federal, que investiga a corrupção, chamou de meu menino. Hum, certamente, talvez, quem sabe, ecos de uma música do Chico Buarque, magnificamente cantada pela Maria Bethânia, vem meu menino, vadio. Não, acho que não foi isso, não. Acho que foi só para dizer que esse Alexandre Cordeiro Macedo, inicialmente, era um pau mandado do Ciro Nogueira. Mas, pelo visto, agora, ele já se converteu ao bolsonarismo. para mandar abrir uma investigação absurda. Não existe nem mesmo um indício qualquer de regularidade e de legalidade para abrir investigação. Nos dois casos, nós estamos diante de uma evidência escancarada de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Na área civil e penal, é abuso de autoridade que se tem aí. No caso do ministro Anderson Torres, também é crime de responsabilidade. Mas não só. Por que que Alexandre falou estão suspensas, acabou, não se investiga nada? Porque, atenção, pesquisas eleitorais são reguladas pela lei eleitoral, a lei 9.504. E o tribunal competente para isso é o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, para expedição de medidas, eventualmente, de caráter policial. Sim, as pesquisas são reguladas por essa lei entre os artigos 33 e 35. Por exemplo, o parágrafo 4º do artigo 33 pune até com cadeia pesquisas fraudulentas. Mas isso está no âmbito da justiça eleitoral. O Cade não tem nada a ver com isso. Não é o seu ministro da justiça que decide, oh, não, vamos investigar as pesquisas. Por quê? Qual é o indício de irregularidade? É que eu não gostei dos números. E aí o Alexandre escreveu, compete à justiça eleitoral a fiscalização das entidades de pesquisa inclusive com a participação e possibilidade de impugnação dos envolvidos e com o exercício de poder de polícia para garantir a legitimidade eleitoral. E mais, tais medidas, essas investigações açodadas, além da incompetência dos órgãos que as proferiram e da flagrante usurpação das funções constitucionais da justiça eleitoral, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do executivo. Ora, e candidato à reeleição, podendo caracterizar em tese desvio de finalidade e abuso de poder por parte de seus subscritores. Razão porque ele mandou cópia para a Procuradoria Geral Eleitoral e para a Corregedoria Geral Eleitoral. Então, isso que ele fala aqui, desvio de finalidade e abuso de poder, especialmente abuso de poder, ele está falando no âmbito ainda da justiça eleitoral. mas eu lembro que na esfera civil criminal você tem aí escancarado o chamado abuso de autoridade e essas pessoas precisam responder por isso. no caso do senhor presidente do Cade, também ato de improbidade administrativa, porque ele está usando um bem público a serviço, digamos assim, de uma convicção, de uma corrente política, o que quer que seja, porque nem cabe a ele se meter nesse assunto, além do crime de responsabilidade, no caso do ministro da Justiça. Agora o Bolsonaro vai gritar contra o Alexandre. Pois é, aproveitem mais essa. É isso aí.